Item 15, processo 48.500, 7.225, 2010, 62. Petição interposta pelo Centro Universitário Luterano de Palmas, em face do despacho 3.950 de 2011, que resolveu conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela refleta empresa, em face do despacho 2.535 de 2011. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 8 de março de 2010, o Centro Universitário Luterano de Palmas registrou reclamação na ANEL alegando falta de isonomia no tratamento dos consumidores por parte da CELTINS por ter comercializado um produto de energia interruptível oferecido apenas aos consumidores que possuíam geração própria. Em 14 de abril de 2011, a Procuradoria-Geral da ANEL exarou o parecer 227 opinando pelo não acolhimento do pedido do Centro Universitário Luterano de Palmas, eis que destituído de respaldo legal. Em 23 de maio de 2011, o assunto foi examinado pela Comissão Técnica de Avaliação de Processos, instituída pela Portaria 524, de 27 de fevereiro de 2007, que considerou improcedente a reclamação do consumidor. Em 14 de junho de 2011, foi zarado o despacho 2.535, por meio do qual o diretor-geral da ANEL, mediante decisão do colegiado, resolveu conhecer e negar provimento à reclamação apresentada pelo Centro Universitário Luterano de Palmas referente à revisão de faturas de energia elétrica emitidas pela CELTINS. Em 25 de julho de 2011, por meio da carta 535, o Centro Universitário Luterano de Palmas interpôs pedido de reconsideração contra o despacho 2.535, por meio do qual a reclamante requeriu a revisão da fatura de energia elétrica emitida pela CELTINS. Em 4 de outubro de 2011, seguindo o voto condutor da matéria, o colegiado votou por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo Centro Universitário Luterano de Palmas interpôs nova petição, na qual requer a revisão da decisão consubstanciada no despacho 3.950, de 2011, por vício de ilegalidade, bem como a anulação do parecer 227, de 2011, da Procuradoria-Geral da ANEL, que embasou a decisão. Por fim, ratificou o pleito de revisão das faturas emitidas pela CELTINS nos termos da reclamação original. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, no fim do dia de ontem, no início da noite, recebi uma espécie de memorial por e-mail do senhor Luciano Calegari, que representa uma série de consumidores em que se discute a falta de isonomia praticada por algumas concessionárias no fornecimento de descontos de energia substituível de termoelétrica, a diesel para aqueles consumidores que têm geração própria, em que discute nessa espécie de memorial que afronta o princípio da isonomia, geraria aos consumidores não beneficiados por desconto um direito à devolução dos valores. Cito o memorial até para fazer alusão aqui ao total exercício de ampla defesa contraditório por parte do representante dos consumidores que tem procuração no presente caso, e para destacar que, no caso concreto, nem sequer há a alegada falta de isonomia, porque o consumidor, aqui no caso Centro Universitário Luterano de Palmas, conforme se depreende da análise dos autos, foi a ele facultado o exercício da tarifa com a mesma redução, de forma que não há qualquer afronta ao princípio da isonomia, nem muito menos direito à devolução. De fato, o que pretende o consumidor é a rediscussão do mérito da matéria, que foi exaustivamente já apreciada pelo colegiado, de forma que eu reitero o teor do parecedor de 2007-2011, por entender que houve o exaurimento da esfera administrativa, opino pelo não conhecimento da petição. Segundo dispõe o artigo 42 da Resolução 273-2007, das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito, sendo a diretoria a instância máxima recursal, nas matérias submetidas à alçada da agência. A petição interposta pelo Centro Universitário Luterano de Palmas, controverte decisão tomada pela agência, em sede recursal, configurando novo recurso em matéria já dirimida pela diretoria. Assim, o artigo 43 da Norma Organizacional Anel 01, aprovada pela Resolução Normativa nº 273-2007, estabelece que o recurso não será conhecido após exaurir da esfera administrativa. De fato, exaurir da esfera administrativa não cabe o conhecimento da petição, o motivo pelo qual, apenas reitero, os esclarecimentos apresentados, quando da apreciação pela diretoria e colegiado do pedido de reconsideração, interposto pelo Centro Universitário Luterano de Palmas, onde foi ressaltado que a alegação da requerente quanto à ilegalidade do procedimento adotado pela CELTINS não procede. Segundo o parecer 227 da Procuradoria, a decisão da concessionária de comercializar energia interruptiva a consumidores cativos pautou-se impermissível expedido pela ANEL, foi no ofício 212 de 2003 da SRC, e também que não procede a alegação de que a requerente foi faturada maior em comparação com os consumidores que se beneficiaram da aquisição de energia interruptível. No caso, em exame, a CELTINS concedeu o direito de opção ao requerente que não o exerceu. Impende destacar, contudo, que nos termos do parágrafo 2º do artigo 62 da Lei nº 9784, de 99, o não conhecimento do recurso não impede a administração de revir de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico que fere os princípios administrativos basilares, tais como da impessoalidade, moralidade e publicidade. Também se reporta ilegal a decisão proferida por autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório e ampla defesa. Na hipótese dos autos, vislumbra-se que a decisão impugnada não padece de vício de ilegalidade, pois decorreu de procedimento administrativo que observou as garantias da ampla defesa e do contraditório, além de ter sido proferida de forma motivada por autoridade competente. Logo, passa a leitura do dispositivo, com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48.500.00.72.25.2010.62, voto por não conhecer da petição interposta pelo Centro Universitário Luterano de Palmas em face do despacho 3.950, de 4 de outubro de 2011, por estar exaurida a esfera administrativa. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. O ditudo decidiu por não conhecer da petição interposta pelo Centro Universitário Luterano de Palmas em face do despacho 3.950, por estar exaurida a esfera administrativa.